Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Luciana, responsável aqui pelo canal Ateliê Luartes 2020. Meus amores, vejam só. Que coisa linda! Meus amores, eu já vi, já sei o que é. Isso aqui foi o meu primeiro recebido aqui para o canal. E eu estou mega feliz e vim mostrar para vocês o que é. Então, enquanto vai rodar a vinheta, já vai deixando o seu joinha e se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vem comigo! Meus amores, eu virei aqui a câmera e eu vou mostrar aqui o meu primeiro recebido. Deixa eu virar. Vamos lá. Primeiro, eu quero falar aqui, ó, de quem eu recebi, tá bom? Mas eu vou deixar depois aqui na descrição o contato dessa queridona aqui, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui já tudo do saquinho. Olha que coisa delicada, gente. Aqui, ó, nessa caixinha, já tá aqui o nomezinho, né, da pessoa que me deu esse mimo. E olha que graça, um mimo para você. Priarte. Então, foi a Priarte Artigos Personalizados que me enviou. Na verdade, ela não me enviou, ela me entregou em mãos. Esse mimo que eu fiquei encantada e que irá decorar, né, eu já tô adiantando que é algo de decoração para decoração aqui do meu espaço, tá bom? Então, aí, ó, tô colocando bem direitinho aqui. Caso vocês queiram aí printar, né, a imagem, entrar em contato com a Priarte, o nome dela é Priscila, tá? Vocês podem fazer isso. E olhem aqui, isso aqui, ó, é um acessório que eu vou utilizar, tá? Vejam só, meus amores, começa por aqui o meu mimo. Olha isso. Olha que coisa linda. Além dela enviar o dela, né, todos que compram lá com ela, ela, eu acredito que ela envie isso aqui, né? Ó. Lindo, né? E aí, olha aqui, gente, o que que ela fez. Essa, essa empresa aqui, Priarte, foi onde eu comprei a minha caneca, que vocês já viram, e também a minha blusa personalizada. E aí, ó, ela já tinha arte lá, né, porque eu enviei pra ela quando eu pedi a blusa. E olha aqui, gente, o que que ela fez. Olha que delicadeza. Deixa eu focar aqui. Olha eu aqui. Maravilhoso, não é mesmo? É um chaveirinho. Gente, eu tenho medo de usar. De perder. Mas eu vou usar, né? Eu tenho que usar, vou dar, vou ver o que que eu vou fazer aqui, vou botar na minha bolsa. Mas, olha, o medo de perder é grande, hein? Eu queria deixar ele aqui, decorando também o ateliê. Mas, né, eu preciso expor, né? Então, eu tenho que usar. Então, vamos lá? Olha, olha aí aqui, ó. Veio numa caixinha, é algo bem fininho. Vocês já conseguem, é... Assim, né? Sugeri aí, ó. Dê aí os seus palpites. O que será? Deixa eu abrir aqui. Ai, gente, eu não queria rasgar nada. Eu abri já, tá? Já sei... Eu já sei o que que é. Curiosa do jeito que sou, já abri, né? Já vi. Mas, agora, ó, guardei tudo de novo pra poder mostrar aqui, abrindo junto com vocês. Então, vamos lá. Tcharam! Meus amores, vejam só que coisa linda! Deixa eu tirar aqui pra fazer uma foto bem linda, gente. Meus amores, que encanto! Eu estou encantada! E é assim, vocês já conseguem identificar o que que é? Eu vou tirar do plástico, né? Veio com plásticozinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Olhem aqui. Que coisa mais linda! É um azulejo, gente! Isso mesmo! É um azulejo decorativo. Que coisa maravilhosa! Eu estou completamente encantada! Olha isso! É um azulejo, tá vendo? Aqui tem a etiquetinha dela. Que coisa linda demais! Linda de viver! Olha aqui! Agora, lembra aquele acessório que eu disse que eu iria utilizar aqui na peça? Então, vou mostrar como que é usado. Eu fiquei completamente encantada. E eu já quero dizer pra vocês que a Priarte, ela trabalha aí com muitos acessórios, tá? Acessórios aí pra sua empresa, pro seu cantinho, né? Olha só! Caso vocês queiram aí, ela é aqui do Rio de Janeiro, né? Mas, ela envia pra qualquer lugar, tá? Eu já falei com ela ontem. Ela me entregou. E aí, ela disse... Lu, eu falei... Ai, eu vou fazer o vídeo. Pena que as pessoas moram longe. Não, Lu, não tem problema. As pessoas entram em contato com a gente e a gente vê aí como é que faz pra entregar. Então, ó... Caso vocês se interessem aí, né? Pra comprar os acessórios aí de vocês, né? Blusa personalizada, chaveirinhos, né? De repente, você quer fazer um mimo aí pras suas clientes e você quer nem... Gente, eu tô posicionando aqui, ele fica em pézinho direitinho, tá? Eu que tô mexendo nele pra pegar um ângulo melhor. Então, assim, ó... É, aqui, ó. Tirei, tá? Larguei tudinho ali pra vocês verem que o apoio fica direitinho. Então, meus amores, se vocês quiserem, né, aí, encomendar qualquer coisa, camisa, azulejo, chaveiro, caneca, o que vocês pensarem aí em item aí decorativo, entre em contato com a Priarte, é aqui do Rio de Janeiro, tá? Mas ela tem como, ela disse que tem como enviar pra vocês, tá? Então, ligue, faça o seu orçamento. Meus amores, ó, se vocês não perceberam, essa decoração aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo, é a mesma decoração que ela colocou na minha caneca, tá? Olha que legal, ela fez essa arte. Esse meio aqui, a minha filha enviou pra ela, tá? Mas ela também faz. E aí, ela fez isso aqui, ó, colocou embaixo, em cima, item decorativo aqui, já que se trata de ateliê, né, do crochê aqui, ó. Então, pensem aí, você que trabalha com corte e costura, aqui poderia entrar linhas, máquina de costura, entendeu? Pedacinhos de tecido, sei lá, né? Vamos ousar. Então, meus amores, eu quero dizer assim, ó, que eu fiquei muito grata, tá? Eu, quando eu fiz o pedido da camisa com ela, eu não pensei que ela fosse me presentear com esse mimo, tá? Só que, como eu mostrei a minha camisa, né, venho utilizando e, graças a Deus, a divulgação da minha camisa foi muito boa para ela, ela ficou muito feliz em ver que eu estava usando a camisa, que eu falei o nomezinho da empresa dela. Então, por conta disso, algo que eu fiz, assim, né, eu falei da empresa, porque realmente eu fiquei satisfeita com o trabalho, e ela, logo em seguida, disse que iria me presentear com um mimo, e foi, olha só, que coisa linda! Vai ficar aqui, tá, no meu cantinho, essa peça maravilinda, porém, não sei ainda onde, tá? Eu preciso arrumar um cantinho para ela, a princípio vai ficar aqui na minha mesa mesmo, porque eu tenho medo de alguém esbarrar e quebrar, mas eu quero colocar ela em um cantinho bem especial, onde ninguém possa esbarrar e quebrar, tá? Que se quebrar, eu vou ficar realmente muito triste. Então, meus amores, vejam aí, ó, o meu primeiro mimo! Ai, gente, muito feliz, né, muito bom, meu primeiro recebido aqui no canal, né, eu sempre mostro aí para vocês, recebido, só que é recebido comprado, e dessa vez foi um recebido mesmo que eu ganhei, tá? Então, ó, mega, mega, mega feliz, gratidão mesmo, a Priarte Artigos Personalizados. Tchau, tchau, beijos, fui! Tchau, 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 tchau!